Se você é farmacêutico ou manipulador, certamente já se deparou com prescrições líquidas de uso oral contendo ingredientes insolúveis. Como fazer para mantê-las estáveis e homogêneas, garantindo que o paciente tome a dose prescrita? Eu vou te apresentar uma solução para essas preparações, mas antes quero te pedir para se inscrever no canal e ativar as notificações, pois assim, além de ficar por dentro de dicas farmacotécnicas e ativos de eficácia comprovada, você ajuda o Inove Play a permanecer em evidência. Como prometido, te apresento o Suspender. Suspender é um agente suspensor desenvolvido e produzido pela nossa parceira KemiUnion, que devido a sua composição balanceada e granulometria adequada, confere à formulação a estabilidade necessária e a manutenção de uma suspensão final homogênea, de maneira que o processo de sedimentação ocorra lentamente e haja tempo suficiente para abertura do frasco, dosificação e administração ao paciente. Pode ser adicionado tanto nas formulações para reconstituição quanto nas prontas para uso e é indicado nas áreas alimentícia, farmacêutica e veterinária, na concentração de 1 a 6% em relação ao produto final. Otimize seus processos com Suspender. Garanta estabilidade e eficácia às suas formulações líquidas de uso oral. Para mais informações técnicas e comerciais, fale com um consultor da Inove Magistral. Um abraço, muito obrigada! E aí E aí E aí E aí E aí E aí